Se você tá nesse vídeo hoje é porque estava buscando informações sobre o avaliador premiado e quer saber se esse aplicativo realmente funciona, se é um aplicativo confiável, se dá pra fazer uma renda extra com o avaliador premiado. Então se você tem essas e outras dúvidas, fica comigo nesse vídeo que eu estou testando o avaliador premiado. E vim trazer pra vocês a minha opinião sincera, vai ser um vídeo bem curtinho, somente com informações importantes e relevantes pra ajudar você que quer adquirir. Mas também não posso deixar de passar alguns alertas ao decorrer desse vídeo, vou falar pra vocês também um ponto negativo que eu vejo no avaliador premiado, então fica até o final pra você não perder nenhuma informação. Vou aproveitar o início do vídeo e fazer um alerta importante pra vocês antes que eu me esqueça. É sobre onde você vai adquirir o avaliador premiado. Pra quem não sabe, o avaliador premiado tem um site oficial e nesse site oficial você conta com o aplicativo original, com garantia do aplicativo, suporte, atendimento ao cliente. E eu estou falando isso porque eu ouvi relatos de pessoas que foram adquirir e não sabiam se estavam no site oficial ou não. acabaram adquirindo o aplicativo que não funcionava. Então pra ajudar vocês, eu já estou deixando fixado no primeiro comentário e na descrição o site oficial do avaliador premiado. Mas não vai lá ainda, fique aqui por enquanto, depois vocês entram lá com mais calma, vejam outras informações, vejam sobre o acesso vitalício. Mas por enquanto fiquem aqui que eu tenho outras informações importantes pra passar. Pessoal, o avaliador premiado é um aplicativo que foi desenvolvido através de uma inteligência artificial em parceria com grandes marcas, marcas famosas. Essas grandes marcas, todos os dias, elas colocam produtos dentro do avaliador premiado. E dentre esses produtos você encontra eletrodomésticos, aparelhos celulares, cosméticos. E você vai fazer avaliações. E a cada avaliação que você faz, gera um valor de ganho, uma comissão, que depois você transfere pra sua conta via Pix. Todos os dias são disponibilizados ali três avaliações pra nós fazermos. E se, por exemplo, você for fazer a avaliação de um eletrodoméstico, uma geladeira, eles colocam ali a foto da geladeira, as especificações, e aí perguntam se você costuma comprar produtos daquela marca, se você gosta daquela marca. E quando você vai adquirir uma geladeira, o que você leva mais em consideração, se é o espaço interno, se é o design, se é a economia de energia que ela traz. E você vai respondendo tudo isso, às vezes eles colocam ali uma sugestão de valor e perguntam se você pagaria esse valor por essa geladeira. E também pedem pra você fazer uma sugestão de valor. E você respondendo tudo isso, finalizando a avaliação, o saldo já é atualizado na sua carteira. Dá pra fazer entre 80 e 120 reais por dia ali dentro do avaliador premiado. Tudo depende dos produtos que você vai avaliar e das marcas. Porque algumas marcas pagam mais e outras marcas pagam menos. É perfeitamente normal. Porém, pessoal, o que eu vejo de ponto negativo no avaliador premiado é que nós podemos fazer apenas 3 avaliações por dia. Então isso acaba limitando os nossos ganhos. Depois você precisa voltar no dia seguinte pra fazer mais avaliações. E é por isso que eu falo pra vocês que o avaliador premiado é um aplicativo pra você fazer uma renda extra. É um valor ali que vai complementar a sua renda, que você pode utilizar de repente pra pagar uma conta ou comprar alguma coisa que você queira e esteja precisando. Porém, não é um aplicativo que vai te deixar rico. E é importante que você saiba isso antes de adquirir. E o avaliador premiado, ele funciona tanto pra quem tem o sistema Android ou o sistema iOS nesses dois sistemas. O meu celular é Android e ele funciona super certinho. Não tive nenhum tipo de problema até o presente momento com esse aplicativo. Eu sempre utilizo o avaliador premiado no meu horário de almoço pra fazer as avaliações. E eu sempre me surpreendo com os valores que eu faço dentro da plataforma. É um valor que eu utilizo pra comprar alguma coisa que eu queira. Então, se você estiver procurando um aplicativo pra fazer uma renda extra nesse sentido, vale muito a pena. E o avaliador premiado, ele também tem uma garantia de sete dias. Então, você pode baixar o aplicativo e fazer as avaliações. E se por qualquer motivo você não gostar, não tem problema. Você entra em contato diretamente no suporte e solicita o seu reembolso. Lembrando que essa garantia do avaliador premiado e esse suporte, eles estão totalmente vinculados quando você adquire no site oficial. Adquirindo fora do site oficial, eles não tem como te ajudar porque eles não sabem que tipo de aplicativo você adquiriu. E como eu falei lá no início do vídeo, já deixei fixado no primeiro comentário e na descrição o site oficial do avaliador premiado. E se você que tá vendo esse vídeo e ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês. É isso, pessoal. Espero que o meu depoimento tenha ajudado vocês hoje. Vou me despedindo por aqui. Um forte abraço. Tchau, tchau.